Música Fala galera, o velho Vamp aqui, estou na mansão Maromba Estou aqui com o meu amigo Toguro Vai me dar uma semana para eu entrar em forma e voltar daquele jeito É o seguinte galera, eu estava aqui no encontro de amigos do Vamp E ele falou para mim, Toguro Estou querendo voltar em forma, voltar nos treinos Você quer me ajudar, vir lá na mansão Maromba, ver que tem a mulherada Vamos treinar? Então é isso rapaziada, aguarda hein mano Vamp tá na mansão Maromba Só faltava de tudo, tem anão, tem Toguro, tem mulher, tem MC Lã MC Capela E aí pai? Vou pagar mais uma pensão, já estou vendo tudo Vamos meter o shape ou não vamos? Vamos nessa Então é o seguinte, desafio, 5 peteca, consegue? Bora 1, 2, 3 4, 5 Olha lá, põe mais hein Aí conhece Aí conhece Aí conhece mano Olha Olha isso galera, acompanha mano, não vampita não Você já fez de tudo, já fez a fazenda, essas paradas ou não? Amaral, Amaral fez a fazenda Amaral Será que ele quer colar pai? Mas Amaral tem que ganhar massa hein, eu vi ele treino pro feed Caralho, Vamp tá na mansão Maromba, tava treinando de boa Opa, cocô, cocô aqui é dinheiro hein? E eu tava aqui e do nada vampetou Toguro, vi que você tem um shape aí, Mansão Maromba Acompanha, lá vem uma postagem de sono no condomínio Acapulco, Guarujá, posso brotar lá, mas acho que ele vem da mulherada Qual a chance, Vamp tá na mansão Maromba, tio Você que não acompanha, Vamp tá jogador, sou fã Apesar dos times que ele jogou, mas ele fez uma grande participação em 2002 aí Na conquista do Penta, né? Penta campeonato Olha o Amaral lá pai, quer botar o shape pai, qual a chance É Amaral, vi você treinando pai, fazendo crossfit Só pra manter? Ah, eu treino, pô, queria te convidar um dia pra fazer um treino resistindo aí Não aguento não, não Não aguento? Fala fazendo a parada lá com o abdômen lá Treino? Agora? Não, agora não Amaral, Amaral, mas eu acho que o Amaral não quer treinar com a gente não, pai Ele quer só no crossfit, só meter Não, só pra manter, pô Só pra manter, eu vi você treinando lá, pai Ah, mas você pega pesado Ah, mas treino, pô Um convite, ele falou pra você colar na mansão Maromba Ah, bom, mãe, agora Bora, bora Amaral, Amaral, tá aí, você tá na brincadeira à parte, você tá na brincadeira do Amaral, é brincadeira Mas agora do Vampeta, vamos botar em... qual a chance do Vampeta tirar aquela barriga e ter o abdômenzinho? Treinando com você, hein, pai Será? Qual a chance, mas o Vampeta é difícil, hein? Mas já tá gravando já? Na íntegra Ai, 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 ai Pra tirar a pança do Vampeta Será difícil, hein, pai? É só aqui, na mansão Maramba Será que a gente consegue? Consegue, aquele venciário, consegue Se eu treino é perna, pô Qual a chance? Eu sempre falo isso pro Sportspanda, você saca a camisa pra galera ver E aí? Você tá sequinho, pai Tô aqui Olha lá, rapazada Quantos anos você tem, pai? 47.7 47.7, olha aí, ó Qual que é a dica que você dá pra rapazada pra manter o físico? Aqui, mansão Maramba Não, como é a sua vida? A minha vida? Como que é a dieta, ainda manter a dieta? Ah, eu como tudo, meu, e treino muito, entendeu? Treino todo dia? Passava fome quando era moleque, não vou comer agora Tem que comer E cardio, tá fazendo o seu treino mesmo? Cardio, perigo, esteira É, uma esteirinha Dou uma caminhadinha Faço aula de spinning Eu vi, eu vi Então é isso, rapazada Mano, duas lendas aí do esporte, futebol E vamos pra cima, né? Eu vou treinar com você Só brotar, pô Eu vou treinar com você Vamos lá, tamo junto? É nóis aí, ó É isso aí, rapazada, bora Fazer uma meta e o vampeta, tio Minha meta eu quero fazer ele perder uns 20kg Será que vai ali? Sai? Só na barriga o vampeta tem uns 20kg O vampeta vai começar assim Vai terminar assim E depois vai ficar assim Olha só Então é isso aí, rapazada Acompanha o vampeta na mansão maroma Felicidade Toda vez que eu me emociono Pode falar o que for, mano Mas eu tenho emoção, eu tenho coração E vem coisas boas aí, mano Olha isso aí Tem coisas boas, muito boas Muito boas E eu tava Não sei se você viu meus stories Depois você vê Tava na casa Onde tinha o Robinho Vampeta Amaral The News Quem nunca, mano? Assistiu os caras jogando, velho Robinho nas pedaladas Pedala Robinho e tá do lado do cara ali Mano Só progresso Mansão Naromba tá indo Pra um patamar diferente E essa mansão do Hype Tem um link na descrição O primeiro link na descrição aí Vai vir com tudo Força total Né? Pra um outro estilo de vídeo, velho Uma outra pegada Vou tirar essa palavra aqui Dessa mansão Mas a mansão raiz Vai prevalecer Né? O pessoal tá fazendo Eu já fiz duas refeições Mas a maromba não sai de mim, velho Já fiz duas refeições já, ó As meninas aqui O que vocês estão fazendo? Moscando Moscando Vamos arrumar alguma coisa pra fazer Vamos Vamos dar uma volta no condomínio Pra conhecer? Vamos ver as casas? Vamos, deixa eu só finalizar esse vídeo Já postar Eu vou colocar um tênizinho Dá pra zerar o som aqui, pai? Não dá direito, tô não? E os editores aí Tão aí? Mansão do hype? Tão aí Tão aí Cadê o logo? Deixa eu ver como tá Eu atualizei algumas coisinhas Galera Eu vou disponibilizar pra vocês Um WhatsApp Né? É só pra você mandar esse assunto Capa Logo Eu quero fazer um logo Da mansão hype Onde é um remo E um ET Põe lá, pai Tá errado Põe no link da minha descrição, ó Tá errado, pai Tá tipo A letra tá legal Mas tá bem amadouro o círculo, filho Até mesmo o remo Eu quero um remo legal Que o ET fica por trás, pai Como se fosse fazendo parte mesmo Então pra você ver aqui Ó A cor tá diferente Tem que ser a mesma cor, pai, entendeu? Sim, sim, sim E fazendo parte do remo Como se fosse o remo de um pirata Segura aí, pai O remo E o ET É um Faz parte do remo, pai Então, galera Tá lançado o desafio aí Eu vou deixar no WhatsApp Você que Precisamos de uma vinheta 3D Né? O editor Você vai tá falando com o editor Galera Esse WhatsApp não é pra mandar isso ou aquilo É simplesmente você que cuida da parte gráfica Quiser fazer um logo pra nós de tudo Quiser agregar no nosso canal Em relação a vídeo e edição Vídeo e edição foto Né? Chama 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 que tá tendo E olha quem tá com nós aí, pai Epa, MC lá na praia, tio Acabamos de levar um enquadro ali Guarujá Você viu Você mostrou a foto pro pessoal aí O bagulho Bizarro Mas ah, mano A tabela venceu, fellas Tamo aí O que é pra você, Lã? Tá do lado do Robinho Vampeta Denilson Gabriel Jesus no ato Pô E tava mostrando até o Neymar Vendo também o Instagram Pô É uma satisfação porque São ídolos nossos Na referência pra gente Isso daí é a prova que a gente tá fazendo Tá no caminho certo Tá seguindo o caminho certo Eu, você, o pessoal aí Tipo É aquela situação de águia-boco-águia E o Leão anda com o Leão, você tá ligado, irmão? Tipo, a gente tá andando com as pessoas certas Talvez se a gente fosse queimado na situação Os caras não estariam andando com a gente Vixe, os caras estariam com a gente Então maior orgulho andar com vocês aí Obrigado e aí? Aguarde, hein? Amigos de Togulo Percas amigos de Lã Valeram alguma coisa, né? É o seguinte Robinho tá jogando novo Nós vamos fazer a troca Robinho jogando o time de um Gabriel Jesus jogando o time de um Pai, eu quero o Vampeta, pai Vou meter o shape nele agora É bom? Vampeta, ele vai meter o shape O que é isso aí que você tá comendo? Frango, arroz e amarelo Tudo pra você? Gordinho aí, que não engorda de muito Ah, sem comer Tem frango, 3kg de frango Vai fazer pra todo mundo o frango, é isso? É É É, pode fazer uns 4kg aí de frango Pode fazer mais então? Dá pra fazer Dá pra fazer desfiado não esse frango? Vixe, dá De cozinhar dois É Dá pra cozinhar assim, né? Dá pra cozinhar assim Minha mãe fazia assim, entendeu? Eu nem preciso É, minha mãe desfiava com o garfo Então é só jogar isso aqui dentro da panela É Tá bom Deixa eu ver a maromba Então Tá vindo, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo coisa boa Tá vindo coisa boa Confia, frango Primeiro link na descrição Vídeo do canal Lançar um raio pra o Iona Tá desenrolado Tá fazendo, Ana? Tá dando um tapinho aqui, né, pai? Tá feliz, pai A lógica é só Minha felicidade é ver o sorriso em você Você sabe disso? É mesmo Onde que você tem dentista marcado, pai? Vai ficar linda Então, ela ficou de dar um toque Por causa que ia chegar na vaga de provisória Próxima Aham Ela tá Só dá um toque É, a gente quer que você dá um toque Pra gente marcar isso aí Então, galera Acompanha, mano O que? Aquela rocha Tem que se ligar essa porra aí, não? Caralho Caixa de rico, pai Deixa aquele like Deixa aquele comentário Mano, vou pedir Vamos bugar O Vampita não vai entender nada, tio Vamos lá Vamos lá no Instagram do Vampita Fala, mano Cola na Mansão Maromba, tio Brota Cola Brota Ele não vai entender nada Colocotoguri Ele não vai entender nada Bora fuzilar Instagram do Vampita, mano Tamo junto, é nóis Tchau Tchau